E aí gato, bora fechar Eu não tenho medo de fechar O namorado dele aqui cê bota Christopher, bota esse chapéu, bota esse chapéu Bota esse chapéu Bota na cabeça Eu me puxei do seu cabelo Eu vou te preparar o seu cabelo Me diga então Me diga então Me diga então Pera, e se eu colocar roupa De prisioneiro com esse chapéuzinho Pera, e se eu colocar roupa de prisioneiro com esse chapéuzinho